Olá, tudo bem? Eu sou o André Proença e hoje uma incrível noite de sono espera por você enquanto você se conecta com a energia infinita e inesgotável do universo, buscando por uma vida repleta de felicidade, amor, abundância e prosperidade. A meditação guiada de hoje vai te levar a um estado profundo de relaxamento, fazendo com que você abra sua mente e o seu coração para as mensagens contidas nesse vídeo. Essas mensagens, além de reprogramar a sua mente subconsciente, mudando a sua forma de agir e de pensar, te aproximam de toda a abundância que a vida e o universo tem para te oferecer. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de um milhão de inscritos e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários. Dito isso, eu te desejo agora um bom descanso, bons sonhos e uma ótima Então, deite-se de uma forma extremamente confortável, na sua posição favorita para dormir, feche seus olhos e comece essa meditação se conectando com a sua respiração, observando o ritmo da sua respiração, se conectando com o seu corpo, observando os movimentos e as sensações que a sua respiração provoca no seu corpo. Agora, inspira profundo, expandindo o abdômen e a caixa torácica e expira bem devagar, sentindo a sua cabeça e começa a repousar sobre o travesseiro. Inspira profundo mais uma vez e expira de forma suave, tranquila, relaxando o seu corpo. Inspira profundo. Inspira profundo pela terceira e última vez e expira, solta, liberando toda a tensão. Isso. Pode voltar a sua respiração para o seu ritmo natural, deixando o seu corpo respirar por si próprio, sem forçar nada, sem tentar mudar nada, ainda observando o ritmo da sua respiração, sentindo o seu corpo relaxar cada vez mais, cada vez mais, estabelecendo uma conexão profunda entre o seu corpo, a sua mente, a sua respiração e o seu coração. Sentindo a forma como as suas pernas repousam sobre o colchão, sentindo o peso do seu tronco, deixando a força da gravidade agir livremente sobre o seu corpo, relaxando o seu pescoço, relaxando os seus ombros, observando a sua respiração como se ela fosse uma onda no mar, indo e vindo. Deixando essa onda percorrer todo o seu corpo, relaxando todos os seus músculos, liberando toda a tensão acumulada, fazendo você entrar num estado ainda mais profundo de relaxamento. Eu peço agora que você leve a sua atenção até o seu coração, sinta as batidas do seu coração, repita mentalmente as palavras, vida me surpreenda, universo me surpreenda. Permita que essas palavras criem raízes no seu coração, permita que a energia do seu coração se conecte com a energia do universo, e aproveite esse momento de conexão para fazer o seu pedido ao universo. E isso. Você é o criador da sua própria realidade, e nada nem ninguém pode interferir nisso. Não importa o que as outras pessoas pensam, as regras impostas, nada disso importa. Você é um co-criador. Você é responsável por criar a sua realidade, e o universo sempre esteve, e sempre estará do seu lado, dando todas as condições para que todos os seus desejos se realizem. para que todos os seus sonhos se tornem realidade, e para que você possa viver a vida dos seus sonhos. Vida me surpreenda, universo me surpreenda. O universo está do meu lado, criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos. A minha vida pode e deve ser maravilhosa. Vida me surpreenda, Vida me surpreenda, universo me surpreenda. Tudo é possível. Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser. Vida me surpreenda, universo me surpreenda. Eu sou abundante, eu sou próspero. Vida me surpreenda, universo me surpreenda. Eu acredito em mim mesmo e no meu potencial. Eu acredito no poder infinito e inesgotável do universo. Vida me surpreenda, universo me surpreenda. Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição. O universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades. Vida me surpreenda, universo me surpreenda. O amor incondicional do universo preenche todo o meu ser esta noite. Eu me abro para receber milagres em minha vida. Vida me surpreenda, vida me surpreenda, universo me surpreenda. O universo me conecta com a energia da riqueza. O universo me conecta com a energia do amor, da saúde e da felicidade. vida me surpreenda, vida me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo. Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível. Vida me surpreenda, vida me surpreenda. O universo me surpreenda. O amor do universo faz parte da minha vida. Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do universo. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. A minha vida é abundante. A minha vida é feliz. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. Tudo o que eu desejo eu alcanço facilmente com o poder do universo. O universo sempre conspira ao meu favor. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o universo tem para me oferecer. Eu agradeço ao universo pela prosperidade e pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo está do meu lado, criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos. A minha vida pode e deve ser maravilhosa. Vida me surpreenda. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. Tudo é possível. Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. Eu sou abundante. Eu sou próspero. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. Eu acredito em mim mesmo e no meu potencial. Eu acredito no poder infinito e inesgotável do universo. Vida me surpreenda. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição. O universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. O amor incondicional do universo preenche todo o meu ser esta noite. Eu me abro para receber milagres em minha vida. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo me conecta com a energia da riqueza. O universo me conecta com a energia do amor, da saúde e da felicidade. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo sempre me mostra os caminhos que devo seguir. O universo sempre me diz que escolhas devo fazer. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo é maravilhoso e eu estou conectado à sua energia nesse momento. O universo realiza todos os meus desejos durante o meu sono. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo. Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. O amor do universo faz parte da minha vida. Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do universo. O universo sempre conspira ao meu favor. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o universo tem para me oferecer. Eu agradeço ao universo pela prosperidade e pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida. O universo me surpreenda. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo está do meu lado, criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos. A minha vida pode e deve ser maravilhosa. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. Tudo é possível. Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. Eu sou abundante. Eu sou próspero. Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição. O universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades. Vida me surpreenda. O universo me surpreenda. O amor incondicional do universo preenche todo o meu ser esta noite. Eu me abro para receber milagres em minha vida. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo me conecta com a energia do amor, da saúde e da felicidade. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo sempre me mostra os caminhos que devo seguir. O universo sempre me diz que escolhas devo fazer. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo me surpreenda. O universo é maravilhoso e eu estou conectado à sua energia nesse momento. O universo realiza todos os meus desejos durante o meu sono. Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor do Universo faz parte da minha vida Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda A minha vida é abundante, a minha vida é feliz Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo o que eu desejo alcanço facilmente com o poder do Universo O Universo sempre conspira ao meu favor Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o Universo tem para me oferecer Eu agradeço ao Universo pela prosperidade e pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida O Universo está do meu lado criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos A minha vida pode e deve ser maravilhosa A minha vida pode e deve ser maravilhosa Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo é possível Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu sou abundante Eu sou próspero Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito em mim mesmo e no meu potencial Eu acredito no poder infinito e inesgotável do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição O Universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor incondicional do Universo preenche todo o meu ser esta noite Eu me abro para receber milagres em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo me conecta com a energia da riqueza O Universo me conecta com a energia do amor, da saúde e da felicidade Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo sempre me mostra os caminhos que devo seguir O Universo sempre me diz que escolhas devo fazer Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo é maravilhoso e eu estou conectado à sua energia nesse momento O Universo realiza todos os meus desejos durante o meu sono Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor do Universo faz parte da minha vida Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda A minha vida é abundante A minha vida é feliz Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo o que eu desejo eu alcanço facilmente com o poder do Universo O Universo sempre conspira ao meu favor Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o Universo tem para me oferecer Eu agradeço ao Universo pela prosperidade E pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo está do meu lado Criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos A minha vida pode e deve ser maravilhosa Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo é possível Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu sou abundante Eu sou próspero Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito no poder infinito e inesgotável do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição O Universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor incondicional do Universo preenche todo o meu ser esta noite Eu me abro para receber milagres em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo me conecta com a energia da riqueza O Universo me conecta com a energia do amor, da saúde e da felicidade Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo sempre me mostra os caminhos que devo seguir O Universo sempre me diz que escolhas devo fazer Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo é maravilhoso e eu estou conectado à sua energia nesse momento O Universo realiza todos os meus desejos durante o meu sono Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor do Universo faz parte da minha vida Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda A minha vida é abundante, Universo me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo o que eu desejo alcanço facilmente com o poder do Universo O Universo sempre conspira ao meu favor Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o Universo tem para me oferecer Eu agradeço ao Universo pela prosperidade e pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo está do meu lado, criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos A minha vida pode e deve ser maravilhosa Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo é possível Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu sou abundante Eu sou próspero Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito em mim mesmo e no meu potencial Eu acredito no poder infinito e inesgotável do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição O Universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor incondicional do Universo preenche todo o meu ser esta noite Eu me abro para receber milagres em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo me conecta com a energia da riqueza O Universo me conecta com a energia do amor, da saúde e da felicidade Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo sempre me mostra os caminhos que devo seguir O Universo sempre me diz que escolhas devo fazer Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo é maravilhoso e eu estou conectado à sua energia nesse momento O Universo realiza todos os meus desejos durante o meu sono Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor do Universo faz parte da minha vida Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda A minha vida é abundante A minha vida é feliz Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo o que eu desejo alcanço facilmente com o poder do Universo O Universo sempre conspira ao meu favor Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o Universo tem para me oferecer Eu agradeço ao Universo pela prosperidade e pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo está do meu lado, criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos A minha vida pode e deve ser maravilhosa Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo é possível Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu sou abundante Eu sou próspero Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito em mim mesmo e no meu potencial Eu acredito no poder infinito e inesgotável do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição O Universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor incondicional do Universo preenche todo o meu ser esta noite Eu me abro para receber milagres em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo me conecta com a energia da riqueza O Universo me conecta com a energia do amor, da saúde e da felicidade Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo sempre me mostra os caminhos que devo seguir O Universo sempre me diz que escolhas devo fazer Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo é maravilhoso e eu estou conectado à sua energia nesse momento O Universo realiza todos os meus desejos durante o meu sono Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor do Universo faz parte da minha vida Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda A minha vida é abundante A minha vida é feliz Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo o que eu desejo alcanço facilmente com o poder do Universo O Universo sempre conspira ao meu favor Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o Universo tem para me oferecer Eu agradeço ao Universo pela prosperidade E pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo está do meu lado Criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos A minha vida pode e deve ser maravilhosa Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo é possível Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu sou abundante Eu sou próspero Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito no poder infinito e inesgotável do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição O Universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor incondicional do Universo preenche todo o meu ser esta noite Eu me abro para receber milagres em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo me conecta com a energia da riqueza O Universo me conecta com a energia do amor, da saúde e da felicidade Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo sempre me mostra os caminhos que devo seguir O Universo sempre me diz que escolhas devo fazer Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo é maravilhoso e eu estou conectado à sua energia nesse momento O Universo realiza todos os meus desejos durante o meu sono Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor do Universo faz parte da minha vida Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda A minha vida é abundante, Minha vida é feliz Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo o que eu desejo alcanço facilmente com o poder do Universo O Universo sempre conspira ao meu favor Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o Universo tem para me oferecer Eu agradeço ao Universo pela prosperidade e pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo está do meu lado, criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos A minha vida pode e deve ser maravilhosa Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo é possível Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu sou abundante Eu sou próspero Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito em mim mesmo e no meu potencial Eu acredito no poder infinito e inesgotável do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição O Universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor incondicional do Universo preenche todo o meu ser esta noite Eu me abro para receber milagres em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo me conecta com a energia do amor, da saúde e da felicidade Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo sempre me mostra os caminhos que devo seguir O Universo sempre me diz que escolhas devo fazer Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo é maravilhoso e eu estou conectado à sua energia nesse momento O Universo realiza todos os meus desejos durante o meu sono Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor do Universo faz parte da minha vida Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda A minha vida é abundante A minha vida é feliz Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo o que eu desejo eu alcanço facilmente com o poder do Universo O Universo sempre conspira ao meu favor Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o Universo tem para me oferecer Eu agradeço ao Universo pela prosperidade e pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo está do meu lado, criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos A minha vida pode e deve ser maravilhosa Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo é possível Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu sou abundante Eu sou próspero Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito em mim mesmo e no meu potencial Eu acredito no poder infinito e inesgotável do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição O Universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor incondicional do Universo preenche todo o meu ser esta noite Eu me abro para receber milagres em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo me conecta com a energia da riqueza O Universo me conecta com a energia do amor, da saúde e da felicidade Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo sempre me mostra os caminhos que devo seguir O Universo sempre me diz que escolhas devo fazer Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo é maravilhoso e eu estou conectado à sua energia nesse momento O Universo realiza todos os meus desejos durante o meu sono Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor do Universo faz parte da minha vida Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda A minha vida é abundante, Universo me surpreenda A minha vida é feliz, Universo me surpreenda A minha vida é abundante, Universo me surpreenda Tudo o que eu desejo alcanço facilmente com o poder do Universo O Universo sempre conspira ao meu favor Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o Universo tem para me oferecer Eu agradeço ao Universo pela prosperidade e pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo está do meu lado, criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos A minha vida pode e deve ser maravilhosa Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo é possível Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu sou abundante Eu sou próspero Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito em mim mesmo e no meu potencial Eu acredito no poder infinito e inesgotável do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição O Universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor incondicional do Universo preenche todo o meu ser esta noite Eu me abro para receber milagres em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo sempre me surpreenda, Universo me surpreenda Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo Tudo na minha vida ao máximo Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor do Universo faz parte da minha vida Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda A minha vida é abundante A minha vida é feliz Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo o que eu desejo alcanço facilmente com o poder do Universo O Universo sempre conspira ao meu favor Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o Universo tem para me oferecer Eu agradeço ao Universo pela prosperidade E pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo está do meu lado, criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos A minha vida pode e deve ser maravilhosa Vida me surpreenda, Universo me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo é possível Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu sou abundante, Eu sou próspero Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito em mim mesmo e no meu potencial Eu acredito no poder infinito e inesgotável do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição O Universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor incondicional do Universo preenche todo o meu ser esta noite Eu me abro para receber milagres em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo me conecta com a energia do amor, da saúde e da felicidade Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo sempre me mostra os caminhos que devo seguir O Universo sempre me diz que escolhas devo fazer Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo é maravilhoso e eu estou conectado à sua energia nesse momento O Universo realiza todos os meus desejos durante o meu sono Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor do Universo faz parte da minha vida Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda A minha vida é abundante A minha vida é feliz Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo o que eu desejo eu alcanço facilmente com o poder do Universo O Universo sempre conspira ao meu favor Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o Universo tem para me oferecer Eu agradeço ao Universo pela prosperidade e pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo está do meu lado, criando todas as condições para que eu possa realizar todos os meus sonhos A minha vida pode e deve ser maravilhosa Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Tudo é possível Eu posso conquistar tudo aquilo que eu quiser Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu sou abundante Eu sou próspero Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito em mim mesmo e no meu potencial Eu acredito no poder infinito e inesgotável do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu acredito no meu poder interior e na minha intuição O Universo sempre me escuta e satisfaz todas as minhas necessidades Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor incondicional do Universo preenche todo o meu ser esta noite Eu me abro para receber milagres em minha vida Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo me conecta com a energia da riqueza O Universo me conecta com a energia do amor, da saúde e da felicidade Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo sempre me mostra os caminhos que devo seguir O Universo sempre me diz que escolhas devo fazer Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O Universo é maravilhoso e eu estou conectado à sua energia nesse momento O Universo realiza todos os meus desejos durante o meu sono Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu tenho coragem para viver a minha vida ao máximo Tudo na minha vida acontece para o meu bem maior e da melhor forma possível Vida me surpreenda, Universo me surpreenda O amor do Universo faz parte da minha vida Coisas boas estão sempre acontecendo comigo graças ao poder do Universo Vida me surpreenda, Universo me surpreenda A minha vida é abundante, Universo me surpreenda Tudo o que eu desejo eu alcanço facilmente com o poder do Universo O Universo sempre conspira ao meu favor Vida me surpreenda, Universo me surpreenda Eu me abro para a prosperidade ilimitada que o Universo tem para me oferecer Eu agradeço ao Universo pela prosperidade e pelas bênçãos que recebo diariamente em minha vida Amém 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 Amém. 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 Amém.